Seu otalho. Seus idiotas, fiquem aí. Nível sugerível nível 4, hein? Eu estou atacando aí uns caras meio fortes. Vamos lá. Mentiras do Staric? Mentiras num jornal? O que aconteceu com a nova linha que estava instalando? Os cabos que encomendamos nunca chegaram. E interceptamos isto. Uma mensagem sobre mercadorias retidas no Cass College. Então vamos liberá-las. Ah, espera. Uma outra linha interceptada continha a receita de um poderoso soro alucinógeno. Eu adaptei esse mecanismo de dardos pra funcionar nas suas braçadeiras. Alec, você é um gênio. Ah, ora, isso é evidentemente mentira. Embora eu também tenha descoberto que o soro assume um estado gasoso ao ser submetido ao calor. Logo quando eu achava que você não ia se superar. Ok, vamos localizar a tripulação. Onde? Perdida, hein? Olha como eu sei fazer o negócio. Eu tenho um dardo... Alucinógeno. É o cogumelo louco, meu irmão. Deve ser aqueles dardos ensalancidos. Do Assassin's Creed. Vamos até aqui, mais ou menos. E aí, seus otários? Chega aí, mano. Chega aí, mano. Nossa, olha essa carroça que louca, mano. Use dardos em fonte de fogo perto dos inimigos. Bom, eles vão se matar ali, vai ser da hora. Bom, eles se matam com esses dardos, é da hora. Não tem prática, não, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. É pra recrutar eles lá, não? Eu ia levar meus amiguinhos, mas eu quero que eles... Deixa o maluco chegar ali perto. Ah... Tenho que saquear as caixas. Calma aí, galera. Calma aí que eu estou... Ali tem bastante gente agora. Consegui. Vamos disparar uma rajada. Vamos disparar suas algemas em mim. Bom, os rookies estão lutando. Vamos localizar os cabos aqui agora. Solte os cabos das caixas. Isso é bom. Ah, deixa eu subir aqui. Pra ver... Ah, mas é aqueles cabos ali. Bom, você não precisa lutar muito. Você não precisa ser o Rambo. Você pode mandar os caras lutarem pra vocês. Nossa, ele pegou um botão. Como? E aí, você pega o reiu. Legal요res. Quando sai... Como? Que coisa?